A cultura gaúcha para todo mundo ver ao vivo mais uma vez neste 27º entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul. Nesse momento estão encerrando as provas de emalar o poncho da categoria guri e peão. Dentro de alguns instantes estaremos iniciando a prova então de trançar, prova de trança das modalidades nas categorias peão e guri. Mas nesse momento nós estamos com a presença do coordenador da vigésima região tradicionalista, grande amigo, pessoa que eu conheci desde guri, posso dizer assim, Ricardo Schuster, que no ano de 2015 está assumindo as rédeas daquela região tradicionalista e já participando aqui do entreveiro cultural de peões, já com categoria PIA, que está vindo por vez primeira participar do 27º entreveiro cultural de peão. Bom dia Ricardo, como é que está a nossa vigésima região tradicionalista? Um grande abraço, obrigado por estar com a gente. Bom dia Tim, é uma satisfação revê-lo mais uma vez. Nós, como tu disseste, assumimos esse desafio de coordenar a vigésima região tradicionalista. Tivemos grandes coordenadores, inclusive você fez parte daquele rol de bons coordenadores que passaram por lá. E nós estamos aqui representados pelo Leônidas, do CTG Carreteiro de Horizonte e Horizontina, na categoria PIA. E a expectativa é boa, o Leônidas fez uma boa prova escrita, na prova artística ele também foi bem. E está agora participando aqui da parte campeira, também uma boa expectativa pela apresentação dele. Ricardo, você que tem sempre acompanhado, independente da função, do cargo, você sempre foi um tradicionalista, sempre uma pessoa que vem já da tua família, dos teus pais, tios. Você vem de uma família tradicional e sempre participou da vigésima região, participou do movimento tradicionalista gaúcho, inclusive dançou em invernadas de dança, né? Um homem campeão, um homem que laça, te acompanhei laçando. Como é que tu vê a importância hoje do interveiro cultural de peões para o futuro, para a nossa juventude, já que nós estamos passando, a gente vai passando, né Ricardo? E nós temos que ter uma sequência. Qual é a importância que hoje, como coordenador regional, como tradicionalista, você vê no interveiro cultural para as futuras gerações que estão vindo aí na nossa frente? Tim, eu acho que daqui sairão os nossos substitutos. Os futuros líderes do movimento tradicionalista gaúcho, eles saem de concursos como esse, de provas como esta, e que saem os nossos substitutos. Eu acho que daqui nós vamos formar os nossos novos líderes. Eu quero mudar um pouquinho de assunto agora. Eu sei que tu teve uma emoção muito grande agora no mês de março que passou aí, quando a vigésima, até a última volta, teve ali entre as primeiras seleções para buscar o título de campeã da festa campeira do estado do Rio Grande do Sul. E isso já é a terceira ou quarta vez que acontece. Parece que o pessoal vem bem nas quatro armadas. Eu não sei atribuir se é o peso da camisa, a responsabilidade, mas parece que na última volta alguma coisa falta. E eu sei que no sábado à noite o pessoal foi dormir entre as cinco melhores seleções de laço do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, no outro dia, claro que ninguém faz de propósito, mas tu acha que o nervosismo, a responsabilidade, tudo isso atrapalha um pouco, Ricardo? Eu acho que sim, Tim. Porque, como tu disseste, no sábado à noite nós estávamos com 36 armadas, entre as cinco ou seis seleções, que nós poderíamos brigar pelas primeiras colocações no domingo. E infelizmente nós perdemos um pouco no domingo pela manhã, e aí o que acabou baixando a nossa média é a gente saiu fora da disputa. Eu acho que um pouco foi a questão do nervosismo. Nós trouxemos uma seleção com alguns nomes experientes, né? Exato. E com a mescla de jovens, que nós pensamos, o nosso objetivo é preparar essa agorizada para o futuro. Eu acho que para o ano que vem nós vemos com uma seleção jovem, mas com uma seleção bem forte. O nosso trabalho, a gente sempre ressaltou isso, que é buscar justamente preparar para o futuro. A ideia é nós virmos para o próximo ano com uma agorizada boa, e se Deus quiser, com um pouco mais de tranquilidade, né? Para chegar no domingo, né? Com um resultado mais positivo. Perfeito, Ricardo. Para nós finalizarmos, está chegando agora no mês de maio, vem a ciranda cultural de prendas. Com certeza a vigésima região tradicionalista também estará lá presente, com suas representantes, me parece que nas três categorias, é isso, Ricardo? Não, nós vamos em duas categorias. Infelizmente, nós não temos primeira prenda adulta. Um dos meus objetivos, quando assumi a região, foi justamente esse, de tentar dar uma chacoalhada na parte das prendas, né? Que nós temos duas candidatas muito fortes. Vocês prestem atenção na categoria Mirim, na Yasmin, do CTG Tropeiros do Buricá, e na vitória do CTG Missioneiro dos Pampas. Essas nossas duas meninas, elas vêm para brigar. Elas vêm para buscar faixa. Mas, nós temos esse desafio que é levar para o ano que vem as três prendas, nas três categorias. Então tá, meus amigos, telespectadores, esse é o Ricardo Schuster, esse jovem tradicionalista, hoje já com essa grande compromisso, grande responsabilidade, sei da tua competência, Ricardo, em conduzir aquela região que a gente teve o prazer de, por dois anos seguidos, ser o coordenador daquela região. Hoje, fora da vigésima aqui, mas tu sabe, eu tenho dito nos eventos, sempre a minha região de coração. Quero te agradecer e gostaria de ouvir tua mensagem final para os telespectadores do TV Tradição aí, em especial o pessoal lá da vigésima, lá que está te ouvindo, com certeza. Obrigado, Tim, obrigado por essa oportunidade, né? E dizer que a vigésima região, ela é uma região pequena, mas que tem um coração muito grande. E a gente está tentando, né? Dentro das nossas possibilidades, fazer uma vigésima região tradicionalista grande e forte. Muito obrigado, Ricardo, um grande abraço, sucesso a você. Desejando tudo de bom para a vigésima região tradicionalista, quer seja na busca do peão, na busca da prenda, em cada uma, assim como nós torcemos por cada uma das regiões que se fazem presente. Dentro de alguns instantes, voltamos com as provas de transar na categoria peão e piá. TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Daqui a pouco, volto em cinco minutos.